Olá a vocês que assistem ao canal César de Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal com mais um vídeo aí para vocês, mais uma dica. Hoje eu vou dar a dica como você fazer a limpeza da sua ducha eletrônica hidrafite, eletrônica ou a elétrica normal, a ducha elétrica normal. Como você fazer sua limpeza do jeito correto, porque muita gente me pediu no vídeo e está tendo dificuldade para abrir essa parte aqui. Então eu vou ensinar como você vai abrir e como vai fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês como que está a minha, está caindo bem pouca água aqui, vou ligar aqui para vocês verem. Os furos estão entupidos, então você tem que abrir. Eu vou trazer a câmera aqui mais próximo para que vocês vejam o que está acontecendo. Está vendo aí que está pingando? Está pingando bem pouco aí. Veja aí as gotinhas pingando. Então eu vou mostrar para vocês como tirar essa tampa aqui e como fazer essa limpeza aqui por dentro e por cima, como você vai fazer a limpeza. Você está vendo que está só gotejando aí? Já tem algumas que estão apenas gotejando. Então nós vamos aprender como limpar hoje e vou ensinar a ferramenta que vocês vão fazer agora no vídeo. Então vamos iniciar aí agora como a gente vai fazer isso. Primeiramente você vai ter que precisar... Eu tenho um alicate aqui para tirar, vou desligar aqui. Eu tenho um alicate aqui para poder abrir. Às vezes está fácil e você consegue abrir com alicate, que é a dica que a própria Hydra ensina. Mas quando você não conseguir com alicate, vou ensinar você a fazer uma ferramenta caseira em casa. É o único jeito de você conseguir abrir essa parte de cima. Eu fiz justamente porque estou com dificuldade para abrir. Então eu vou usar o que? Eu peguei dois parafusos. Vou mostrar aqui o que eu usei. Dois parafusos. Aqui eu já tenho um fixado. Aqui eu deixei o outro na mão para você ver o tamanho do parafuso. Mas não é necessário que seja esse tamanho. Aqui você vai fixar dois no espaço mais ou menos de quatro dedos aqui. Onde você vai fixar. Então você vai pegar ele na madeira fofa assim. Eu aconselho que seja madeira quadrada. Talvez com a madeira redonda dê também. Mas você tem que deixar ele bem baixinho assim. Porque senão ele vai escorregar lá na hora de você abrir. Então a gente vai aprender como abrir e fazer a limpeza agora. Vamos fixar aqui para a gente abrir. Então aqui eu já fixei todo o material. Olha como eu fixei o parafuso. Aconselho que você faça essa madeira aqui com uns dois palmos mais ou menos. Vai facilitar mais ainda. Se você fizer ela com dois palmos aqui. Um palmo e meio. Para na hora de abrir aqui. Então vamos lá para a dica. Como você vai limpar e o produto que você vai usar. Vai ser candida e detergente. Vamos. Não vou remover ela do local. Não vou precisar tirar o fio. Vou desmontar aqui essa haste primeiramente. Tiro a haste aqui. A seguro aqui. E puxo essa haste. Tirei a minha haste. Solta a mangueirinha aqui. Para você não quebrar quando virar. Desliga primeiramente seu disjuntor lá. Não esquece de desligar o disjuntor. Primeiramente o disjuntor. Estava esquecendo desse tal. E você vira ela aqui. Deixa ela na parede. Não vou tirar ela de lá. Se acontecer de você não conseguir. Aí você pode remover os fios. Mas eu vou conseguir fazer aqui. Tirei a primeira parte aqui. Como vocês estão vendo. Após tirar aqui. Eu já tentei fazer isso aqui com alicate. Virar aqui. Está vendo aqui? Pegar aqui e torcer assim. Torcer assim com alicate. Para cá. Sentido anti-horário. Ela tem até uma setinha aqui. Escrito ali. Então eu forcei para cá. E não consegui. Com alicate. Usei a chave de fenda. Como dei a dica em alguns outros vídeos aqui. No chão. Talvez você consiga. Sem tirar. Eu não consegui. Usar essa chave aqui. Como alavanca. Ou aqui. Então eu fiz essa. O jeito mais fácil que eu consegui. Foi nesse aqui. Foi usando. Essa madeirinha aqui. Como vocês vão conferir agora. Eu seguro firme aqui. E vou encaixar aqui. Eu vou mostrar próximo aqui. Para que vocês consigam entender. E compreender. Por que o parafuso tem que ser curto. Ele tem que ficar curto. Por causa desse apoio aqui. Na hora de eu forçar ele para baixo. Assim ó. Ó. Se ele for grande. Se ele for grande aqui. Ele vai ficar afastado assim. Ele vai ficar afastado. E vai escorregar. Então você encaixa aqui. É só forçar assim. Tá vendo? É trava um de um lado. E o outro do outro aqui. É dentro do quadrado. Só encaixa aqui dentro do quadrado. Vou voltar a câmera aqui. Para que vocês consigam ver. Eu fazendo. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Aqui nessa posição. Apoio. Aqui. Forço ele para a parede. Ó. E vou. Forçar aqui. Até. Ó. Soltou já. O meu já soltou. Fazia tempo. Eu tentei tirar com o alicate. Não consegui. Mas ele já soltou. Se eu puxar aqui. Ó. Ó. Já vai sair. Aí vocês vão ver a sujeira. Que está aqui dentro. Não adianta. Querer jogar água por fora. E limpar. Que não vai limpar. Porque a sujeira vai. E retorna. Vem aqui perto. Para que vocês vejam. A sujeira que está aí dentro. Entope os furinhos. Então. O que que a gente vai fazer. Usar candida. Que vai dissolver essa sujeira. Vai desencardir. Fica igual novo. Vai ficar igualmente novo. Então eu tenho aqui já o material. Vou pegar aqui e já. Volto para mostrar para vocês. Aqui eu já tenho o detergente aqui. Que eu vou usar. Aqui. Usar um pouquinho. Um pouquinho de detergente aqui. Aqui. Olha. Na bacia aqui. Aqui. Detergente. Água sanitária. Aqui. Água sanitária. Vou usar também. Ó. Água sanitária. Não precisa ser muita. Água sanitária demais. Vocês vão ver que ele vai desencardir. Eu vou passar ali agora. Para vocês verem. Como deve ser feita essa limpeza. Usar uma escovinha assim. Ou até mesmo uma escova dessas comuns. Até uma escova dessa comum aqui dá também. Se lavar por dentro ali. É bem fácil. Aí aqui eu faço o que? Eu vou. Usar ele aqui ó. Vou até deixar ele um pouquinho assim. Para que o produto. Pegue mais. Vou passar e deixar ele. Pegar bastante. Ó. Limpando assim com a escovinha. Aí você vem. Passa por baixo também aqui ó. Ó. Que aí. Ele vai dissolver essa sujeira. E depois a gente vai jogar água. Para sair essa sujeira. Ó. Vamos jogar bastante aqui. Até deixar ele mais inclinadinho. Que a sujeira vai passando aqui. Ó. Deixar aqui. Cair aqui a sujeira. Vai passando aqui ó. Ó. Já está saindo bastante aqui. A gente vai colocando a candida aqui ó. Ó. Vou deixar um pouco de molho. Depois nós volta com o vídeo. Para vocês verem o resultado. Veja aí ó. Você vai ver que vai ficar novo o seu chuveiro. Então não deixa muito ir para a água para lá tá. Daqui para cá. Mas antes de fazer isso. Sempre lembre de desligar o seu disjuntor. Ou se não. Se você quiser. De preferência. Tira dali da parede. E leva lá e lava. Só não deixa entrar água aqui nessa parte. Porque ali tem a parte eletrônica. Se você for lavar ela lá. Só lavar ela inclinada assim. Vamos ver como que está aqui. Ó. Olha como está branquinho o dorelamento. Até passar um pouquinho aqui. Só para limpar aqui ó. Ó. Tirar o sujeiro. E agora só a gente enxaguar e fechar. Então aqui está pronta a limpeza. Já passei a escova. Espumou bastante lá. Vou ligar a água só um pouquinho. Que a água vai sair aqui. E já vai lavar. Abrir um pouquinho. Vem. A água vem do lado. Ó. E já faz a limpeza aqui em cima. Ó. Pega um pouco aqui. Já lavar aqui. E aqui a gente vai. Já finalizou. Vou mostrar de perto como que ficou. Para que vocês tenham noção com ele aberto ainda. A limpeza que ficou. Aqui ó. Vou desligar a água aqui. E ó. E ó. Como ficou limpinho lá dentro. É igual o novo. Agora eu vou fechar para vocês verem. Vou colocar a tampa. De volta aqui. Igual a gente fez. Para montar de volta. Você pega a tampa aqui. De novo. Na mesma posição aqui. Você só pega ela aqui ó. Aqui não tem lugar. Qualquer lugar aqui. Só encaixar aqui. Que vai travar. Essas travinhas aqui. Como vocês estão vendo. Ela vai virar assim. E ela vai encaixar. A borracha. Vocês. Deixar uma dica aqui ó. A borracha sempre encaixe bem aqui ó. Se você tiver vaselina. Passe aqui dentro. Passe vaselina aqui dentro. Para facilitar da próxima vez. Porque quando ela vem nova. Vem com vaselina. E depois essa vaselina resseca. Ó. Vou tentar. Fechar com a mão. Mas sei que não vai com a mão. Vou ter que usar. A ferramenta para travar. Porque está sem vaselina. Ó. Aí aqui eu vejo. Quando encosta. Ó. Travou. Travou aqui já. Finalizou ali. Colocar a tampa de volta aqui. Vamos prender aqui. Ó. Colocar a mangueirinha de volta. Aqui. Para a água não sair. Já encaixei. E agora vamos fazer o teste. Para ver. Como que está a limpeza. Ó. A diferença. Vou aproximar a câmera. Agora para vocês verem a diferença. Como que ficou essa limpeza. Limpe sempre. Serve para qualquer um. Não é só para esse não. Não é só para esse não. Olha a diferença agora. Todos os furinhos caem na água normal aí. Agora está normal a queda da água aí. Está vendo? Ó. Tem nada mais ali. Gotejando. Veja que cai reto agora. Se vocês voltarem lá no início do vídeo. Você vai ver a diferença. Então faça isso. Que ela vai ficar como nova. Serve para qualquer chuveiro. Tá? Qualquer chuveiro. Qualquer ducha. Você faz isso. Ó. Ó. Tanto de água que cai agora. E é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele gostei. E não deixa de compartilhar o vídeo aí. Para que outras pessoas possam fazer também. Tá ok? Muito obrigado aí. Comenta aí no canal. Deixa aquele gostei. Pode fazer. Que é simples. Isso aqui você vai usar sempre. Pega um pedacinho de madeira. Dois parafusos que sejam meio fortes. Ó. Para que vocês vejam aí. É o parafuso que eu usei para tirar. É bem simples de fazer. Infelizmente. Como é mal feito essa ducha da Hidra. Temos que fazer isso. Para poder fazer essa limpeza. Ao contrário. A gente tem que jogar fora e comprar outro. Porque sempre cai sujeira da caixa da água. Vem areia. Entope. Então se você chega aqui com a agulha. E limpa. Pressiona para cima. A sujeira cai para dentro. Quando a água. Aí vai limpar. Quando a água retornar. Começa a entupir de novo o furo. Então tem que abrir. Limpar por baixo e por cima. E a cântida dissolve toda essa sujeira preta. E vai deixar limpo como novo. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos. E aí